Eu perdi o caminho de casa Eu vim no lume dentro da minha nave Entrei em contacto com os manos da nasa Pra me levarem de volta eu sou de Marte tipo John Carver E contra o Xanax não é bom Eu não sou daqui eu já fujo Eu não sou daqui eu já fujo Elas não vão me ver Porque eu perdi a direção do meu caminho de casa Nem perto da outra dimensão do tipo a brisa na brasa Não sou dessa geração não tenho feats com a nasa Eu sou em chamas tipo engolir toda faixa de gás Olha pro beat eu fiz feliz dentro da nave Eu peito é porque sentiste que a Senna nem grava Eu lá tenho visto nem tenho visto Nessa viagem do ABB pisca Fogo ou visto a tua linhagem então Como é que querem comparar esse ET? Me digam vocês sabem comparar um ET? Trouxe chamas de mercurio dentro dessa EP Energia do futuro de faro da ET É uma viagem sem volta Não sou daqui já fui embora Perdi o caminho de casa Eu vim no lume dentro da minha nave Entrei em contacto com os manos da NASA Pra me levarem de volta Eu sou de parte tipo o Johnny E contra o Xanax não é bom Eu não sou daqui eu já fui Eu não sou daqui eu já fui Elas não vão me ver mais Eu pedi nave espacial eu sou J.Cole Inteligência na rima tipo J.Cole Sou de drift na nave eu sou o mais slow E eu dropei todos esses em fiquei bem slow Me encontrei no beat E é esse beat né? Voar de Maverick é com a beat E escutei os click, clack, passei na fé E hoje eu já não choro mais porque eu me encontrei Yeah yeah Vou juntar todos esses cities Só pra viajar daqui Yeah 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 Vou fugir da polícia Com a minha nave assim Yeah 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 Tô fodendo o meu rim Com litro de gasolina Yeah 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 Fuck é fuck é da polícia E os outros eram eu tinha Eu perdi o carro Meio de casa Eu vim no lume Dentro da minha nave Entrei em contato Com os manos da nasa Pra me levarem de volta Eu sou de parte tipo J.Cole E contra o Xanax não é bom Eu não sou da que eu já fui Eu não sou da que eu já fui Eu não sou da que eu já fui J.Cole E elas não vão me ver mais Tchau, tchau